Música Boa pessoal aqui fala GranaPT e sejam bem vindos ao meu primeiro vídeo sobre Cranked Cranked é um modo de jogo onde nós somos uns contra os outros como se vê E quando nós matamos alguém temos um X de tempo e depois desse X de tempo Se for até ao zero nós morremos Isso sim nós rebentamos Para quem não saiba nós rebentamos Eu desliguei aqui as pessoas porque isso dá um lag Dá um bocado de lag Aqui não há muitas pessoas E só estão duas Vamos ver Ainda dá para me ver um bocadinho I'm recording Recording Este é o logo PVP acho Isto Screenshot I'm recording How do we need to see? Ah A A A Foto Il É A Foto Ops só já estão aqui vários Screenshot screen Screenshot with me I'm recording I think this is That We still have the I don't know how long I'm recording No I'm not I'm recording In my channel Gamer Subscribe 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 My channel Gamer PT Pessoal Aquela Isto ainda vai demorar algum tempo Portanto vou explicar Aquela Aquela é um intro que eu fiz Que diz GamerPT subscrevam Depois www.youtube.usr.msgamingpt Vai ser mudado E o Meu amigo Otivelas Fez-me uma intro Muito bacana E eu vou metê-la nesse vídeo pessoal Dê um like se gostarem Se não gostarem digam aí nos comentários E pronto é só isso que eu tenho a dizer Faltam 20 minutos 20 segundos que era Welcome to Cranked Ok pessoal vamos esperar Está a nevar É Natal É Natal O que eu fiz Ok Ah pois Eu não sei qual é o kit que eu escolhi Ah ok Pessoal temos vários kits Temos o kit Pronto Depois eu já expliquei os kits Que eu agora não estou aqui a ver os kits Ah bolas meu Mataste o gajo que eu ia matar Vou mostrar aqui os kits Ah deixa de dar Temos o kit Ah agora não dá para ver Bolas Ah ranger Temos o kit ranger Ah hum Que é o do arco e flecha Aquela sim Que acertamos assim nos gachos Fica aí Toma Falhei Toma Ah bolas Bolas Hello Ah vai dormir vai Vai dormir Vai dormir Ah bolas Morri Pois temos Ah bolas Ah Por favor Deixem-me explicar Ai Pois temos o tank Ah Bolas Toma lá Agora vou mexer aqui Ah pronto Viram só Matei um gajo Ao matarmos uns gajos Ganhamos Se viram lá em cima Aparece lá Cranked Quer dizer o tempo que nós temos para sobreviver Morre viado Morre Ok Não matei nenhum Ah bolas Esta gaja matou-me Mas o kit que eu gosto Também Que é este Da pedra Pá aqui não é muito bom Vamos soltar Ok Vamos meter Mata Toma Toma Bedex Bedex Vai morrer Ah vai matar Pronto Pois é a armadura O kit tank Tem uma armadura de malha Malha O Pronto Aquela que se faz com o fogo O kit Este kit que eu estou a utilizar Tem Tem de Tem de Couro Por assim dizer Ah cabrão Desculpa estar a dizer Desculpem pessoal este palavreado mas É verdade este gajo Acho que são campers Tipo os Os Toma Morre Ah viado Viado Parece o Justin Bieber To Ah viado Meu Odeio estes arquejos Bolas Vamos meter Ah pronto já matei um gajo Não sei como mas está bem Ah ok Eu acho que matei Flechada no joelho Flechada Uma picratada Ah pronto matei outro E Pessoal e quando nós matamos alguns Vários gajos Não sei se é 3 Não sei Já não lembro Ganhamos um killstreak Como aquele é um gato E que nos explodiu com uma TNT Ganhei 4 Matei 4 Ok vamos lá Matar estes gajos aqui Chega de bulha Até cá Toma Toma morre Ah viado 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 Ele é viado Morre viado Ah já aparece o Justin Ah Não não matei Matei Não Bolas Já começaram a atirar meu Bolas 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 meu parem-me de atirar oh caraças meu Epá Forte estes arcares meu Comecei na agora e já me estão a atirar Toma lá Arqueiro Uma espadada no joelho Uma espada Ah caraças Ah caraças Caraças não O que é isto? O que é isto filho? Ah Desculpa-me só Ah Toma espadada no joelho Ah uma espada na cabeça Ah morri Pronto pessoal Eu não sou muito bom a pvp como vocês já são Sou nuba pvp mas eu gosto de matar arqueiros Ah Ah Toma Toma Ah Toma Ah Ah Eu queria-vos pelo menos mostrar um que este trigo mas eu acho que isso não vai ser É possível porque estes gajos não param de ser cheaters Cheaters Nada Ah Toma lá Ah uma espadada no joelho Ah Não sei como é que isto é possível meu Odeio estes arqueiros moço Bolas meu Epá Arqueiros de Pronto eu não vou dizer a palavra Ai caraças Ah Vai Vai morrer para o outro lado viado Uma flecha Ah Eu gosto de matar arqueiros Ah Toma lá arqueiro Vais levar Uma flechada no joelho Como os brasileiros gostam de dizer flechada no joelho Bolas Ah Não Ah filho da mãe Bolas pessoal Epá Estes gajos aqui Ah Toma lá Hum Uma espadada no joelho Toma Toma Ah Meu não fui eu outra vez meu Epá estes gajos são muito violentos Não a ronda acabou pronto A ronda acabou E eu não vos pude mostrar nada quase nada pessoal Ah Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Este minijogo Hum Eu não sei se vou trazer mais este minijogo para o canal E como eu sei que vocês gostaram boa do Cowboys and Indians Eu acho que vou trazer para o canal mais um vídeo desses Não sei a quando pessoal mas vou trazer um vídeo desses Espero que tenham gostado deste vídeo pessoal Dê um like E não se esqueça de partilhar com os vossos amigos E um favorito Também ajuda Para este canal continuar Eu espero chegar aos 10 likes Pelo menos 10 Pessoal Tentem conseguir aí 10 likes Hum E vamos tentar mais subscrições pessoal Espero que tenham gostado